Bom, são 3 horas e 16 minutos da segunda, um domingo bem corrido, começamos logo cedo lá com Santa Terezinha, foi maravilhoso lá o encontro que tivemos lá com Santa Terezinha, um evento de ciclismo, encontramos nossa turma, depois estamos lá em Santo Estevão, a tarde já estávamos em feira, e à noite viemos para a capela, estamos voltando para amanhã, seis e meia está todo mundo no batente, aqui é a vanda luta, está todo mundo meio cansado, olha lá Manu, ela está aqui na comunicação, está na TGA, aqui é a nossa vanda luta, manda atinerante, chegando em feira, coisa boa chegando em feira gente, eu adoro, essa é a cidade que eu escolhi para viver, o destino me escolheu para nascer, na verdade, escolheu ela para nascer, e eu escolhi para viver com minha família, meus sonhos, e aí ia dizer a vocês que esse mandato honra a confiança que vocês dão a gente, é um dia de muito trabalho de novo, nós estamos com muita disposição, essa energia boa, que aliás, com o nosso governador correria, o Rui, que tem mostrado a nós todos que o caminho é trabalhar mesmo, a crise está aí, tem que enfrentar a parte política, a parte administrativa, mas tem que ter, acima de tudo, um comprometimento, uma coisa pública, e responsabilidade, uma confiança, que você que está aí do outro lado nos deu. Valeu, um bom dia, uma boa semana, com muita energia boa, com muita paz, com muita saúde, e que Deus nos ilumine aí, as nossas jornadas. Valeu!